A música é mais alta ou pode ser uma coisa que se capta bem? Não, eu estava a mandar para uma música que já não toca muito tempo e ia falhar redondamente. Tenho que jogar pelo seguro. O que é que pode ser? A questão dos ricos. Pode ser. Obrigado. Atrai-me mais que em qualquer outra. Algo que quase comove. Não quero a cala de mão. Tu sabes o quanto eu não. Algo lhes no seu sorrir. Leio que não preciso de outra. Algo que ela deixa a ver. Não quero a cala de mão. Tu sabes o quanto eu não. Se o meu amor vai aumentar. Eu sei lá. Eu sei lá. Se ficar, podes comprovar. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Oohh, te pare. Uhul, me desculpa dessa cor. Uhul, me desculpa. Úul, me desculpa dessa terra. Eu sei lá. Eu sei lá. Não é uma devidão Não quero arca-la na mão Tu sabes o quanto eu não Apoi